Oi gente, hoje tem mais um. Sextou, petiscou e hoje eu fiz um creme de cebola. Vamos para a receita? Vou embrulhar duas cebolas no papel alumínio dessa forma. Vou assar no forno por 45 minutos a 150 graus. Já assada, vou arrumar o papel alumínio dessa forma e vou cortar essa cebola bem assim. Irei tirar a parte de dentro com o auxílio de um garfo, retirando dessa forma e vou colocar no mini processador. E deixe bem triturada. Em uma frigideira acrescente uma colher de margarina, acrescentei a cebola triturada, fritei um pouco e acrescentei meia caixa de creme de leite. Parmesão ralado, misturei novamente em fogo baixo, acrescentei o restante do creme de leite e acrescente sal a gosto e pimenta rosa. Agora é só acrescentar esse creme nas cebolas e queijo parmesão por cima. Sextou, petiscou e um ótimo final de semana!